Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como é que funciona isso daqui. Isso daqui é uma ferramenta de reparo para tubeless. Às vezes mesmo utilizando o tubeless, o furo é muito grande e ele não consegue fazer a vedação desse furo. Então, você utiliza isso daqui. Essa ferramenta é como se fosse uma chavinha pra você espetar o macarrão. O macarrão é como se fosse uma borrachinha, vou mostrar pra vocês já já. E essa borrachinha aí, em contato com o selante, rola uma reação química que vai fechar o furo todo ali, mesmo sendo maior. E esse daqui ainda tem uma vantagem ainda, ele é muito versátil, você consegue levar ele no guidom da bike, por exemplo. Vou mostrar pra vocês. Tô aqui com o Rafinha, meu ajudante. Né Rafinha? Ó, onde que eu carrego? Só você rodar aqui. Olha que maneiro. E tá aqui a ferramenta. E esse daqui, ó, é o macarrãozinho que eu falei pra vocês. Furou o pneu, você vai lá no furo, espeta e pronto. Vai resolver o problema. Pra colocar de volta aqui no lugar, ó, só você colocar e ir rodando. Pronto, ó. Muito maneiro, né, essa possibilidade de levar junto com a bike. Primeiro, você não ocupa nenhum espaço, você não precisa levar em bolso, não tem o risco de você esquecer. Muitas das vezes sai correndo pra pedalar. Então ela fica aqui, ó, sempre que você precisar, ela vai estar ali à disposição. E esse pneu que tá aqui, ó, eu vou trocar ele. Vou colocar um pneu novo, que ele já tá totalmente acabado. Oi? Você também vai trocar? Então tá bom. A Rafinha vai me ajudar a trocar esse pneu aqui, que ele já tá no osso, ó. Ele tá totalmente fino. Ele já tá muito macio, ele tá mole, né, demais. Então, ele já não tá com as características mais dele. O pneu, muitas das vezes, você tem que trocar, não só porque ele tá careca. Às vezes ele tem uns cravos laterais, como esse daqui, mas ele já tá totalmente ressecado e não tá funcionando mais, não tá segurando calibragem. Então, eu já vou trocar esse pneu e vou fazer o quê? Vou fazer um furo aqui, um furo grande. Oi? Vou fazer um furo nesse pneu, cara. E vou mostrar pra vocês como é que utiliza o macarrão. Vou enfiar ele aqui e vou mostrar pra vocês a ferramenta na prática. Esse vai ser um vídeo curto, mas com certeza uma ótima ideia pra você que gosta de pedalar com segurança e praticidade. Mas antes de começar o vídeo, como sempre eu peço, se inscreve pra me dar aquela força. Passa lá no nosso Instagram também. Inclusive, essa aqui é uma dica que eu já deixei lá uma vez. Então, lá tem um conteúdo especial sendo criado. Passa lá, é o arroba de bike na montanha. Tenho certeza que você vai curtir. Então, é isso. Tamo junto. I? Bike na montanha. Isso. Eu vou usar essa ferramenta aqui que ainda nem foi aberta, mas esqueci de falar uma coisa pra vocês, que é o preço. Isso aqui lá no site da Are Stop, custa R$71. E tem um cupom de desconto, que é o DBNM10, que te dá 10% de desconto. Então, ele vai sair por R$63 e uns quebradinhos aí. Quer dizer, é um preço bem justo aí pra você ter essa ferramenta. Ela vem, ó. Uma ferramenta de reparo, né? Que é aquela ferramentinha que você vai espetar o macarrão. E vem mais 10 reparos. Então, você vai poder furar aí e rasgar o pneu 10 vezes sem se preocupar. Depois, caso você queira, você consegue comprar só os reparos, né? Só o macarrão aqui. Eu acho que custa R$10. Quanto um kitzinho com 10. Então, vale bastante a pena. Então, agora vamos ao que interessa. É a hora de furar o pneu. É um furo grande. Vamos ver se o tubulis vai vedar, né? Às vezes o tubulis veda. Vamos achar ele aqui. O tubulis não tá vedando, tá vendo? E o pneu já riou totalmente. Se você não tivesse com uma câmera de ar reserva, você estaria na mão. Porque o tubulis não conseguiu vedar esse furo aqui. Então, agora que entra a nossa ferramenta de reparo. Bom, só vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o que tava na minha bike antigo. Ele vem assim, ó, o novinho. Vem com G- aqui. Vem com 10 reparos. E a ferramenta vem aqui, ó. Já com o reparo engatilhado. Tá escrito ar, stop. Bem maneirinho, de ótima qualidade. Aí tem aquele sistema que você enrosca. Ele vai expandindo aqui esse plástico. E fica preso, né? Dentro do guidom. Até se marcar naquele furo do pé de vela. Dependendo da gente que utiliza também. Mas eu prefiro botar no guidom. Ficou ali o macarrão. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer é a gente vai rodar o pneu pro selante. Entrar em contato aqui com ele. Que aí rola uma reação química que faz ele ficar preso ali. Agora com o macarrão ali no local. Tu roda um pouco o pneu. E vamos encher. Aí ficou com essa jebaba aqui pra fora. Pô, na trilha se não tiver nada pra cortar. Mete o pé com isso aqui mesmo. Não tem problema nenhum. Chegando em casa você vai e corta. Ali tá vendo? O selante jogou pra fora. Entrou com a do coelho. Tu pode puxar que não sai. Bom pessoal, como puderam observar. Funciona de verdade. Ó. Tá aí. Então se você tiver um rasgo grande no seu pneu ele vai resolver. Bom pessoal, eu sempre quis mostrar pra vocês na prática aí como é que funciona a nossa ferramenta. Porque só mostrar pra vocês ela aqui por si só não tem muita graça. Eu tinha que mostrar realmente ela vedando um furo. Utilizando aqui o reparo. E como vocês poderam ver é um passo a passo bem simples. E tá totalmente confiável. Você pode continuar a sua trilha tranquilamente aí. É o aconselhável é você levar a sua ferramenta. E levar, né? O kitzinho aqui no estojinho, na bolsa da camisa. Com mais reparo, né? Porque se furar de novo. Se você tiver só com um reparo já era. E isso aqui é muito bom, cara. Salva a vida de amigos. Enfim. Quem tem isso aqui dá um passo a frente aí no quesito precaução. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, compartilha com aquele teu amigo aí. Que tá sempre ficando na mão nas trilhas. E é isso. Tamo junto e até o próximo. De bike na montanha. Bom, agora eu já coloco a minha ferramenta aqui de volta. Pra eu não ficar na mão nas trilhas. E aí Legenda por Sônia Ruberti